Neste episódio do E2, vamos estar à conversa com Marcos Pinto, jornalista e editor na TVI24 no Panorâmica. No E-Cultura Pá, sobe até ao Castelo de São Jorge para assistir à peça O Baú da Descoberta. No E2 Pro, descobre mais sobre o design de som com Emílio Buxinho. No ID, conhece Francesco Ceruti, editor no Departamento de Inovação da RTP e expert em timelapse. Olá a ser bem-vindo ao E2. Hoje começamos o Panorâmica no Tom Certo. O percurso do nosso convidado divide-se entre a rádio e a televisão. É jornalista e editor na TVI24, connosco Marcos Pinto. Olá Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao E2. Apesar de atualmente estares na televisão, começaste na rádio, mais concretamente no Rádio Clube Português. O que é que levou um aluno do UIS que passava horas atrás da rádio a tornar-se locutor numa rádio profissional? Viva, muito obrigado pelo vosso convite. Gostei muito a tua introdução. Espero que a conversa corra no Tom Certo. Creio que sabemos que sim. Vai mesmo acontecer. Bom, surgiu porque às vezes na nossa vida nós temos que ter uma estrelinha e foi isso que aconteceu. Eu na altura, quando chego à rádio, levava já um percurso de alguns anos na imprensa e fiz um pouco de tudo, trabalhei em jornais e em revistas, mas sempre com essa enorme vontade de concretizar o sonho de trabalhar em rádio. E depois, quando eu digo que tive a estrelinha, tive a sorte de ter uma amiga minha que me avisou que o Rádio Clube Português, que ia sofrer uma grande transformação e que estavam a precisar de reforçar a equipa, deu-me o e-mail de uma pessoa, que desde então é um grande amigo meu, o Vítor Moura, que recebeu o meu convite, perdão, recebeu o meu currículo, assim é que está correto, e depois convidou-me para fazer parte dessa grande aventura. Portanto, eu acho que tive a estrelinha, também ao mesmo tempo que era teimoso, no bom sentido, insisti sempre em conseguir concretizar esse sonho da rádio. Pois essa paixão pela rádio levou-te em 2007 a publicar o livro No Ar, que é um conjunto de histórias das grandes vozes da rádio portuguesas. Qual é que foi a razão de conceber este livro? O que é que procuravas essencialmente? O livro é a consequência do meu percurso no Rádio Clube Português, porque no programa que eu fiz ao fim de semana, que era o Toda a Tarde, eu tive uma coisa que hoje em dia acho que na rádio não há. Eu tive liberdade total. Não havia playlists, não havia, digamos assim, condicionamentos editoriais. Eu tinha liberdade total de escolha, de convidar, de selecionar conteúdos, de escolher a própria música que se ouvia no programa, de escolher os artistas que passavam pelo programa, e, obviamente, eu, como grande apaixonado pela rádio que sou, quis convidar os históricos da rádio a passar pelo programa e a recordar as suas histórias. Ora, eles foram aceitando o convite de uma forma muito natural, muito espontânea, e a dada altura pensei, por que não reunir estas histórias que estão a ser contadas ao vivo aqui na rádio, num livro. Falei com todos eles, com todos não, porque a dada altura foi uma simbiose entre as entrevistas que aconteceram na rádio e também o contributo histórico que algumas figuras tiveram, e surgiu o Noir, 100 histórias da rádio, e digamos que foi também um projeto do qual muito me orgulho, porque também é, digamos assim, é a confirmação da minha paixão pela rádio. Depois, além da rádio, em 2009 passas para a televisão. A o que é que se deve a esta passagem? Aconteça o que acontecer, a rádio será sempre a paixão da minha vida. Foi sempre um sonho que eu tive, desde os tempos que vocês todos estão a passar agora, os tempos da faculdade, e, portanto, foi um sonho que eu felizmente consegui concretizar. Mas, a dada altura, em 2009, o projeto do Rádio Clube Português, enquanto rádio de palavra, sofre uma grande transformação. Há mexidas na equipa e, entretanto, achei melhor, achei que era a altura, talvez, para abraçar um outro projeto. E, na altura, coincidiu com a abertura da TV24. Estamos a falar de fevereiro de 2009, do lançamento do canal. E como, na altura, o Rádio Clube Português fazia parte da média capital rádios, que faz parte da mesma empresa da TVI. A mesma grupo. Na altura, exatamente. Na altura, eu pensei se não seria bom abraçar um outro projeto. E surgiu a TV24. E, digamos assim, foi um bocadinho força das circunstâncias. Mas foi também a melhor coisa que me podia ter acontecido porque foi a descoberta que a televisão também, de facto, é um meio muito, muito fascinante e um meio também do qual eu me apaixonei ao longo destes últimos anos. Não percam a segunda parte do Panorâmica com Marcos Pinto. O E2 continua. Nós voltamos daqui a pouco. O EcoTorapá desta semana veio até o Castelo de São Jorge assistir à peça infantil O Baú da Descoberta, onde aqui, os sábados, são passados em família. O EcoTorapá Música A ideia surgiu após duas leituras, duas leituras diferentes, uma por parte da Sara, outra pela minha parte, em que cerca de um ano atrás estava ela a ler Fernando Mendes Pinto e eu a ler Álvaro de Campos. E a proposta surgiu por parte da Escola Superior de Música de Lisboa e o Castelo São Jorge em nós fazermos a peça. E depois a partir daí foi trabalhar para tentar arranjar uma ligação entre essas duas personagens da história portuguesa, que dizem-se entre si em quatro séculos, o que é bastante, e tentar arranjar um elo de ligação entre eles, uma coisa comum. E então aí é que surgiu a temática da viagem. E depois o processo, começámos por pegar no texto e comecei por fazer uma análise dramatúrgica, criando momentos de tensão e distensão, que pudessem ganhar uma outra dinâmica em termos do texto. Fez um pequeno apoio dramatúrgico. A partir do momento em que temos o guião feito e temos uma ideia mais concisa, é que aquilo que queremos fazer, a música flui facilmente. Depois comecei a trabalhar com o ator, tivemos um mês intensivo aqui no espaço, fazíamos ensaios de porta aberta, portanto o público vinha visitar o museu, entrava e saía e nós estávamos aqui em ensaios. A música neste caso tem o papel de acompanhar uma história, uma história criada neste caso pela Sara. Portanto a criação foi muito fácil de executar porque tínhamos uma história, tínhamos um enredo. Fizemos um workshop de movimento, quer com o ator, quer com o coro, e pronto, o texto começou também a nascer a partir do movimento, do movimento que foi sugerido e do movimento que os próprios intérpretes foram criando, eles próprios também, durante o processo de ensaio. Uma das frases que está aqui no baú é, nós podemos ir de Lisboa a Benfica, como ir daqui até a China. Portanto, a viagem é a mesma, mas a viagem é a mesma porquê? Porque Fernando Pessoa de Lisboa a Benfica escreveu um poema onde viajava mentalmente e Fernando Mendes Pinto viajou de Lisboa à China para construir a muralha da China. Uma visão mais sensorial da viagem por parte do Fernando Mendes Pinto, que passou 21 anos da sua vida a viajar nas terras do Oriente, e o Fernando Pessoa, que viajou tanto ou mais através do seu pensamento e do desenvolvimento da sua escrita e imaginação também. Basicamente, aquilo que queremos mostrar é que há duas formas de viajar e que a imaginação é uma coisa crucial nos nossos tempos e podemos viajar e perder-nos nas nossas viagens através da imaginação. Olá, hoje convido o E2 Pro a vir à Escola Superior de Teatro e Cinema, onde leciono, para vos falar um pouco sobre design de som. O design de som é uma área de produção e criação de som que passa pelo cinema, pela televisão, pelo branding, pelos jogos de computador e que trata, acima de tudo, da conceptualização da banda sonora. No fundo, o design de som trata de ajudar, de contribuir com o som para uma comunicação mais eficaz de um produto visual ou audiovisual. O processo de design de som inclui estas diferentes abordagens, de perceber a ideia, extrair a ideia do papel ou através de conversas e reuniões com os criativos ou os diretores artísticos, depois a criação de esboços e experiências e ir trocando impressões em reuniões sucessivas e dessa forma vai-se afinando, vai-se chegando à forma final. Faz-me lembrar o caso de fazer o fato por medida, de ir várias vezes à prova, ir cortando, desenhando com o giz no tecido, cortando, fazendo provas e com os alfinetes, ir ajustando ao corpo e até chegar ao fato final. O trabalho em equipe, em grande parte das vezes, é muito enriquecedor do ponto de vista artístico e humano também, o facto de trabalharmos com outras pessoas e trocarmos ideias. Acabamos sempre por evoluir em conjunto e trocar ideias e aprender uns com os outros. Para desenvolver um bom trabalho no âmbito do design de som, para ter um bom desempenho, acho que é importante conhecer a história do design de som, aquilo que já foi feito no âmbito do som para filmes, conhecer muitos filmes. Acho que para quem está a começar é muito importante tirar cursos, frequentar escolas, aprender com quem tem experiência profissional, com quem já estudou e continua a estudar estas questões. Acho que dessa forma se aprende também mais rápido. Com o contributo de um designer de som, a obra audiovisual pode ser mais eficaz, melhor conseguida do ponto de vista da utilização do som e da comunicação áudio. Houve sempre um grande intercâmbio de pessoas entre Chaves e a vizinha Galiza. Havia muitos amigos comuns, havia casamentos, tudo que havia. Houve sempre um grande intercâmbio de pessoas entre Chaves e a vizinha Galiza. Houve sempre um grande intercâmbio de pessoas entre Chaves e a vizinha Galiza. Conselhos? Muitos. Imensos. Acho que o mundo do audiovisual é muito grande, é muito vasto e acho que é muito importante saber se dentro do audiovisual o que é que se gosta. Dicas que podem ajudar, não no fundo técnico, mas podem ajudar uma pessoa a seguir o seu curso, que são duas que eu normalmente tenho sempre na minha cabeça. Uma foi de um imã que o meu pai me deu, que está lá no meu frigorífico, que é não te contentes com o horizonte, procura um infinito. E a segunda foi um alemão que nasceu no Brasil, que é o Gunther Wagner. Nunca consigo dizer bem o nome dele, mas ele diz-me sempre uma coisa, se tu tens uma visão, segue-a. E então são um bocado nessas duas que me ajudam a seguir um bocado o meu caminho. Decidi entrar na Estes porque pareceu uma boa candidata e que me fosse passar os bons conhecimentos, ou os conhecimentos que eu pretendia para chegar onde queria. E assim foi, entrei. Estes deu-me vários conhecimentos, não só a nível técnico, graças também às capacidades técnicas que tem, mas também outros conhecimentos não menos importantes, desde a Sociologia, desde a Análise Económica, que às vezes é um bocado um tabum, mas é um facto que às vezes serve e muitas vezes serve. Até outros conhecimentos também a nível, digamos, de Informática, como trabalhar em sites, algumas coisas em Programação, que eu acabei por colocar em prática ainda durante o curso. Isto porque já durante a licenciatura eu acabei por estar a trabalhar até em três sítios diferentes, não só tendo a tirar a licenciatura, ao sábado de manhã estava a trabalhar na RTP, num programa que era o Portugal Sem Fronteiras, e acabei também por estar a trabalhar num estúdio de ensaios e gravações, a fazer a gestão das salas, e em simultâneo também a trabalhar numa empresa a fazer sites na web. Quando acabei a licenciatura, comecei a imaginar dentro da minha cabeça um próprio projeto, ao qual eu até já estava a procurar apoios, já tinha tudo planeado. Ao que surgiu a oportunidade da Academia da RTP, e que felizmente fui aceito, e lá estive os nove meses no Porto, a realizar um projeto que era o Timelapse de Portugal. Foi aí que eu cruzei praticamente Portugal de lés a lés, a fazer o Timelapse. Portanto, aí claramente foi uma encoladora de histórias. Cada dia era uma história diferente, desde perdermos no caminho a ter que fazer inversões de marcha em estradas pouco maiores que o carro que tínhamos, ter que dormir no carro, grandes noitadas, uma em particular, é um plano que foi feito na Madeira, que eu chamo-lhe o pincel, porque realmente perdemos duas horas para fazer uma das estradas, das retas mais compridas que há na Madeira, em Timelapse, onde nós colocámos o tripé no capô do carro. Quando a câmara começava a disparar, nós tínhamos de desligar o carro, ligar os mínimos, ligar os médios, depois a câmara parava, nós tínhamos de ligar o carro, andar um bocadinho mais à frente, desligar o carro e as luzes, a câmara começava a disparar outra vez, ligar os mínimos, ligar os médios, que era para iluminar a estrada, não é? E isto durante duas horas e meia. Portanto, não sei como é que não ficámos sem bateria no carro, não sei como é que não estragámos o carro, não sei como é que o plano não ficou mal, porque isto foi assim um bocado inventado, mas a coisa resultou. Quando a academia terminou, voltei para Lisboa e dei um bocado, digamos, duas coisas em simultâneo, comecei a trabalhar num projeto, que era o timelapse.pt, que ainda está em curso, e estive a trabalhar em imagens aéreas, em drone, como operador de câmara, trabalhando por Portugal fora também, fazendo parte também da equipa do Optimus Alive, em 2013. Horários, não há mesmo, claro que pode haver, não é? Para quem tiver um trabalho que consiga ter, mas acho que o audiovisual vive muito de não ter horários, e acho que para mim é uma coisa boa, porque se houver um dia que tiver que acordar de madrugada, ainda não é dia para ir trabalhar, como já fiz inúmeras vezes, faz-se tranquilamente. Se eu preciso de uma pessoa, dorme no quarto, no carro um bocadinho, só para descansar, isso às vezes acontece, mas ou ter que fazer noitadas porque o projeto tem que ficar terminado, completamente. Como vocês viram no início deste programa, provavelmente um genérico completamente feito em timelapse, com de uma forma assim um bocado dinâmica e um bocado inovadora, portanto, sim, eu também os dei a fazer, claramente com este timelapse, aqui com uma alta toda do E2, que foi fixe, portanto, vocês viram, andámos aqui de fora, lá dentro, captaram de várias situações, que no fundo vão captar um bocado a essência da ESC e a dinâmica da ESC, mas mais importante que isso, a dinâmica do E2. Requer sempre muito trabalho em tudo aquilo que fazemos, porque nós, quando estamos a ver televisão, muitas vezes, ou televisão, ou estamos a ver vídeos na web, seja o que for, esquecemos do que há por trás, daquilo que eu estou a ver neste momento, das duas câmeras, de vocês, o tempo que estiveram aqui a preparar as coisas, o tempo de preparação, há o tempo que nós estamos aqui a falar, as pessoas esquecem-se muito disto. E há, assim, um grande esforço coletivo de um trabalho de equipa que é gigante, que dá imenso trabalho, e que é brutal, porque uma pessoa diverte-se sempre, são sempre experiências novas, conhecem-se pessoas incríveis. Cá estamos para a segunda parte do Panorâmica, com o Marcos Pinto, jornalista e editor na TV24. Mais recentemente, estás à frente do programa No Tom Certo, na TV24, onde referes que grandes músicas dão grandes conversas. Já te provaram o contrário? Não, ainda não, ainda não. Pelo contrário, todos os convidados que passaram pelo programa tiveram sempre qualquer coisa a contar, algum segredo a contar, algum segredo a partilhar, que tenha começado como ponto de partida uma canção ou uma música. Eu ainda não tive, não tive ainda a oportunidade de conversar no Tom Certo com o Rui Veloso, que por estes dias está a celebrar 35 anos de carreira, mas já tive a oportunidade de me entrevistar na rádio, na altura no Rádio Clube Português. Isto para dizer que, e perguntavas tu, se uma música pode dar asa a uma grande conversa. Sim. O Rui Veloso, uma vez, ainda nos tempos da rádio, ele dizia-me que muitas vezes, alguém lhe perguntava, no final de um concerto, o que é que era isto de ir ao gás. E é uma parte de uma música muito célebre que o Rui Veloso tem, do Prometido é devido, de ser audaz. Mas houve alguém que naquele concerto não percebeu muito bem porque é que o Rui queria ir ao gás. Esta é uma curiosidade, uma música que também deu, na altura, uma grande conversa com o Rui Veloso. E também, ainda a propósito, a mesma canção, O Prometido é devido, um hino, uma canção célebre da carreira do Rui. A canção chama-se O Prometido é devido e alguém também, num dia, lhe perguntou porquê é que o partido é devido. Portanto, como podes imaginar, há histórias giríssimas de canções. E depois acho que o No Tom Certo é uma homenagem muito bonita. É, digamos, eu digo isto com os amigos mais próximos dos tempos da rádio, é o formato de televisão do programa que eu tive no Rádio Incolo Português. E é também uma simbiose perfeita entre a boa conversa, a grande conversa e também a homenagem que podemos fazer à carreira do convidado. Então é essa grande conversa que tu procuras sempre ter presente nas entrevistas aos convidados. Sim, sim. E homenageá-los acima de tudo, e homenagear a música portuguesa, porque a verdade é essa, não se fala muito da música portuguesa. E temos tão bons artistas, temos cantores tão talentosos e temos pessoas que não só contribuíram decisivamente para a música, como para a cultura portuguesa que merecem esse espaço. E eu acho que o No Tom Certo tem feito isso muito bem. Sentes que o jornalismo sobre música é por vezes desprezado ou levado, ou tido em conta com muita leviendade em Portugal? Eu acho que conforme aquilo que tu pensas nesta altura, ou aquilo que tu estás a pensar sobre jornalismo musical. Porque a verdade é que pode haver poucos programas ou poucos formatos dedicados à música, mas depois há segmentos dentro de programas mais generalistas que falam dessa música, felizmente. Ainda bem que isso acontece. Depois, se olharmos para as rádios, as rádios vivem muito, a maioria exclusivamente de música, e eu acho que há algumas rádios nacionais que prestam também a sua homenagem e dão importância aos intérpretes da música portuguesa. E estou assim a lembrar-me que ainda há pelo menos uma revista, a Blitz, que fala ainda muito de música, não só música portuguesa. Portanto, eu acho que, do modo geral, eu acho que a música ainda acontece na comunicação social, quero dizer. Sim, sim. E sentes que se calhar haverá lugar para abrir mais o ramo da especialização em música no campo jornalístico? Eu acho que sim. Eu acho que há espaço para tudo. Na comunicação social, em televisão, na rádio, nos jornais, há espaço para tudo. Depois, claro, também há uma linha que tem de ser seguida por esse projeto. E a música pode ou não encaixar nessa filosofia, mas eu defendo isso. E se olharmos, por exemplo, para a TVI, e se olharmos para os programas da TVI e também dos canais temáticos da TVI, vemos que a música está muito, muito presente. Por exemplo, a TVI faz um trabalho muito interessante com as novelas. faz um trabalho, quando eu digo interessante, é, por norma, as bandas sonoras das novelas da TVI são feitas de música portuguesa. E é editado um CD com essa música portuguesa. Portanto, eu acho que da parte da TVI, acho que é feito serviço público nesse sentido. Chegámos ao fim, Marcos. Muito obrigado por estais aqui. Muito obrigado. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri